Ah, Alex, vê se não corta o meu barato, cara. É, isso não passa no Animal Planet. Marty, é o seu aniversário. Abre, abre logo. O que é? O que é? O que você ganhou? O que você ganhou? O que você ganhou? Um termômetro. Valeu. Adorei, Nelma. Adorei. É, eu queria te dar algo profundo. Esse foi o meu primeiro termômetro retal. Que nojo. Ah, vou sentir falta. Olha só, você tem que seguir direto pela rua 42. Até aos teatros da Broadway. Tá bem. Se chegar nas Nações Unidas, você andou demais. Tá. Obrigado, policial. Ei, espera um sinal. Um animal. Disse uma zebra? É, isso aí mesmo, uma zebra. Eu não entendi. Na minha frente. Posso atirar? Negativo. Então vou precisar de reforços. Estou na estação central. É uma estação e é central. Marty! Marty! Yeah! Pra direita, direita! Esquerda! Esquerda! Esquerda, esquerda! Não, não. A sua esquerda! A sua, a sua! Uhul! Aqui tá legal. Vou trocê nenhum trocado aqui agora. Eu pago vocês depois, falou? Pra vocês também. Marty! Licença, licença. Eu sou Marty. Eu sou meio novo por aqui. Oi, Marty! Nossa! Que galerinha mais bonitinha. Vocês gostam de correr? Mas é claro! Correr arrebenta! É isso aí, é isso aí! Arrebenta! Vocês até que mandaram bacon, meu arrebenta! Bem-vindo ao bando, Marty! Eu? No bando? Eu sempre quis fazer parte de um bando! É um por todos! De todos por todos! Morou? Uhul! Esse é o cara! Radical! Não tem igual! Show de bola! Aposto que não conheciam esse, né não? Isso mata pau em Nova York! Aí, vamos experimentar! É, demorou! Aí, galerinha! Vocês podem tentar a berça! Mas vão precisar de anos de prática! Vocês nunca vão conseguir um jato certeiro como o meu! Vocês vão ter que treinar muitos músculos dos lábios pra conseguir esticar eles assim, ó! Morou? Como é que... vocês fizeram isso de primeira? Se tu consegue, a gente consegue! Tá no nosso sangue! Minha vida toda, sempre achei que eu fosse único! Nós somos únicos! Somos como uma força da natureza! Como um milhão de estrelas no céu! Estradinhas! Exatamente! Iguais! Exatamente! Iguais! Exatamente! Rico! A pau do canhão! Mesma carga! Então! Fogo de novo! Fogo de novo! Fogo de novo! Morte! Estou tão feliz que está aqui! Eu voei! Eu voei que nem um passarinho! Cuidado! Tchau! 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 Tchau!